Vou lutar, porra! Isso aí, isso aí, vai na rota! Isso, Luizinho! Isso é o jogo, a gente treina todo dia! Isso aí! Coloca a Spyra, coloca a Spyra! Coloca a Spyra, Luiz! Agora é o seu jogo! Coloca a Spyra, Luizinho! Coloca a Spyra, Luizinho! Vai, Luiz! Coloca a Spyra! 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 Ah, velho, você tá virando palhaçada já, pô! Ó, Luizinho, esse pé esquerdo ficou na bunda, ele não vai cair! Ele não vai cair! Espera a hora certa e entra, Luizinho! Luizinho, a hora certa, vamos esperar, hein! É isso aí, Luizinho, Luizinho! Vai, Marcelinho! Vai, Marcelinho! Vai, Marcelinho! Vai, 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 vai! Vai, vai! Confia, Luizinho! Confia, Luizinho! Confia, Luizinho! Confia, Luizinho! Luizinho, é a hora certa, vai atrás! Espira, de bom! Respira fundo! Afunda mais essa espalha, Luiz! Estica mais ele! Estica mais o braço! Agora você tá saindo! Agora você tá saindo! Agora você tá saindo! Agora você tá saindo! Vai, Marcelinho! É só para manter a pegada justa. Ganha a mão de novo. Vai pegada! Isso aí, você vai esperar o acerto e vai levá-los. Pois aí, entra um ganchinho daquela arriba. Aí! Tem que acreditar, mas... Aí! Tem que acreditar, tem que acreditar e vai para o lado. Vai! 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 Eeeeeee! 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 E olha no triângulo! E o dao sai! Chama! Chama! Vai ser lindo! Finge que você vai quedar e chama! Finge que vai quedar e chama! Vai, vai! Finge que vai quedar e chama! Ae, mulher! Chama, garoto! Na boa! Na boa! Oiê! Oiê! Juta! Eeeeee! 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 Isso! Era aluno dele, vei, por isso que ele resolveu. A juíza fez assim, ó, ai ai! Parou, a juíza parou. E esse aqui colocou um pouco de doar. Eee! Oiê! Vai, Luizinho! Eeeeee! Eeeeee! Oア-ê! E aí, Luzinho! Vamos lá, Luzinho! Essa mão é lá atrás do pescoço, Luzinho! Luzinho, finaliza, Luzinho! Vamos de boa, Luzinho, de boa! Vai rodando um rock, salve! Isso aí, Luzinho! Aê, Luzinho! Luzinho, você tá ganhando os pontos que eu tenho que mover a ele! Segura, Luzinho, segura! Segura, Luzinho, segura! Ele que tem que mover, Luzinho! Aí é multado, aí é multado, hein! Na hora certa! Na hora que eu falar, vai, você vai, ó! Espera ela baixar! Luzinho, azequiel, Luzinho! Azequiel, Luzinho, azequiel! Finaliza, finaliza, finaliza! Finaliza, finaliza! адai,FP. Qualém? QualÉ? QualÉ,shĄую! QualÉ,Luzinho? QualÉ,uchĄunu? QualÉ, eu tô com o Marcelinho lá? QualÉ, lá, QualÉ, o Marcelinho? Veja uma foto aqui, velho. É nóis, Uzi. Vitória bonita. Vitória linda. Valeu.